Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Vazou aí o possível passe de batalha da quarta temporada. Bora conferir comigo agora. E galera, eu tenho duas novidades antes de mostrar. Primeira, eu vou ajudar a pegar os personagens até acabar o evento aí do Warzone, a moeda. E segundo, eu vou dar 15 de fitcard pra ajudar vocês. Como eu tô pertinho de bater 40k de inscrito e devo tudo a vocês, galera, eu vou dar 15 de fitcard. Só passar o evento do Warzone que eu vou dar 15 de fitcard em live, ao vivo, pra vocês, galera. Agora, bora conferir aqui os personagens possíveis do passe de batalha, gente. E, bom, primeiro lugar, rapaziada. Zika, qual que é a fonte? Vou deixar no primeiro comentário, fixado por mim, o vídeo do Aichi Chan. Então, eu deixo os créditos para o gringo Aichi Chan, que vazou aí os possíveis passe de batalha do personagem. Bom, essa é uma das skins que pode estar chegando. Essa personagem, como vocês podem ver, olha o rosto dela. Muito bonita, né, gente? É a skin bem raiz. Aqui, bom, segundo ele, né, o que tá no passe, na historinha lá, pode estar chegando pra gente. Então, bom, seria basicamente aí os dois personagens. Aqui a gente tem o nosso John Soap e aqui a gente tem a nossa personagem, que, por sinal, é muito linda, né, galera? Que é exatamente aí, se eu não me engano, a Rose. Se a memória não me falha, tá? E ela tá com uma skin bonita. Só que a skin, às vezes, pode vir diferente do que tá nos quadrinhos. Às vezes, vem uma skin numa pegada diferente. Vem o personagem, mas vem uma skin diferente, né, gente? Bom, aqui a gente tem o Soap, né? Bom, particularmente falando, acho muito bonita essa skin dele. Gosto bastante, acho bem raiz, né, gente? Então, eu gosto de ter bastante. Tem ainda os outros dois personagens que eles estão pra vazar. Mas vamos ver aí como vai ficar durante a semana. Porque vocês viram que já começou a vazar tudo, né? Então, vamos ver aí como fica as novidades. E lembrando que eu vou dar 15 de gift card, por estar perto de bater os 40k, graças a vocês. E eu vou pegar a moeda do Warzone até acabar o evento, tá, gente? Então, ótima noite pra todo mundo. Tamo junto aí! É nóis, tá, gente? Logo mais, eu já volto às lives normal de Codemobile, tá, gente? Tamo junto!